Nesse momento está em 88,7, Luares, a taxa de ocupação de leitos sob gestão estadual. Um pouco abaixo da taxa de ocupação de ontem, mas sempre tem essa oscilação. Agora, tem alguma região do Estado, a gente estava com Jatai há poucos dias com 100% de lotação e tudo mais, deu uma melhorada naquela região os números ou não? Olha, quando a gente pega o mapa de risco atual, Luares, a gente vê que das 18 regiões do Estado, 12 estão em situação de calamidade, ou seja, com taxa alta de ocupação de leitos, de número de pedidos de leitos, também taxa do R, que mede a aceleração, acima de 1. Então, nós temos das 18 regiões, 12 em situação de calamidade, o que mostra realmente uma piora da semana passada para cá. Isso significa que a aceleração da transmissão ainda está alta, principalmente nas regiões em situação de calamidade. Qual a região que mais preocupa nesse momento, Flúvia? Olha, nós temos várias regiões. Para nós, Luares, como a gente trabalha com esse mapa de risco, todas as regiões que estão em vermelho, que estão em situação de calamidade, são regiões que nos trazem preocupação. Porque nessas regiões, como eu falei, os indicadores estão muito elevados. E isso significa, inclusive, uma pressão maior nos serviços de saúde. Flúvia, tem uma previsão aí do retorno das aulas para o dia 2 de agosto. Até lá, todos os professores já estarão vacinados? Olha, Luares, em relação ao retorno das aulas, eu vou falar um pouco do que já foi deliberado pelo COE. Inclusive, tem uma nota da Secretaria Estadual. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando que as escolas podem voltar, de acordo com a situação epidemiológica, e neste momento está assim, com 30% de aula presencial. Porque estudos mostraram que é um ambiente seguro, onde os protocolos podem ser seguidos. Então, o que foi deliberado? Que toda escola que tivesse condições de aplicar rigorosamente o protocolo, ela poderia voltar com 30% de alunos presencialmente. Isso vale tanto para escolas públicas e privadas. Em nenhum momento, nós no COE deliberamos a obrigatoriedade de vacinação. Isso na nota. Agora, com certeza, ter trabalhadores de educação vacinados é uma segurança a mais. O que não quer dizer que os protocolos não deverão ser aplicados da mesma forma. Mas é uma forma a mais. A gente estima que sim, os trabalhadores da educação até essa data, já tenham pelo menos a primeira dose da vacina. Considerando que a vacina utilizada é a vacina AstraZeneca, que ela dá uma proteção por cerca de 70% 20 dias depois da primeira dose, a gente trabalha isso com mais segurança ainda. Então, não só a vacinação, mas principalmente a aplicação dos protocolos dentro da escola. Agora, o professor que ainda não foi vacinado, vai ter que aguardar a hora dele ou vai ter algum protocolo específico para esses profissionais da educação, para que a gente possa realmente contar com essa data 2 de agosto? Olha, Luiz, o que a gente tem trabalhado junto aos estudos, né, e as próprias normas da Anvisa e do Ministério. Os estudos mostram que o intervalo de 12 semanas para a vacina AstraZeneca, que dá três meses, é quando a gente consegue o maior nível de proteção. E o Estado tem trabalhado com essa data de aprazamento de segunda dose, entre 21 e 28 dias. E para os professores da mesma forma. Dentro da distribuição das vacinas que a gente tem feito para os municípios, 30% foi consensuado e pactuado, que será para grupos prioritários. E cabe aos municípios organizarem suas estratégias de vacinação, de acordo com os grupos, inclusive o grupo dos professores e trabalhadores da educação. Para a gente encerrar, Flúvia, continua aquele lembrete, a pandemia não passou e os índices e os números continuam muito altos ainda. Exatamente. Eu venho falando isso, a gente já vem falando isso há muito tempo, né, que não é só abrir leito. Abrir leito não resolve o problema. O que resolve o problema é diminuir transmissão. Porque mesmo pessoas que conseguem acesso a leito de UTI, a letalidade está em torno de 50%. Então, o que a gente precisa fazer é não se infectar. E a gente tem hoje a vacina para quem já foi vacinado, né, evitando formas graves e óbitos. E mesmo essas pessoas usando máscara e toda a população usar máscara, manter distanciamento e também lavar as mãos.